Salve rapaziada, bem vindo a mais uma missão, hoje em Rio Verde Goiás, na Operação Cerrado. Então prepara que a bala vai comer. Se você não é inscrito, se inscreva, já deixa o like e bora pra missão. Eu fazia parte do time Mercenário contra o Army Rangers e o Eco Cobra. Se liga no que rolou nessa missão. A princípio, a minha missão era defender a nossa base. Cover me, cover me. Não, não recua não. Recua não porque eu tô segurando aqui. Já matei lá, mano. Olha lá, todo mundo com paninho lá, ó. O mosquito velho? Pera, que mosquito da desgraça? Aqui na frente? O que é? Esquece. Não tem aliança. 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 Pegou no meu braço. Tá segurando não, né viado? Não, não. Tô morto. Tô mesmo vim te conhecer. Aí. O viado tá morto aqui. Tragou o melói neles. Pessoal, naquela hora pegou o ladrador? Foi louco, mano. Vem cá, vem cá. Vem, escuta. Você vai ficar vivendo o problema aqui. Não quero ver ele passar pra baixo. Fica do lado dele. Já passei, irmão. Já passei. Eu não vou curar não. Já passei. Pode ir lá. Eu quero ver se o pessoalmente filmar. Vai lá. Mostra o jogo. Lá tá longe. E é isso aí, rapaziada. Fireplay sempre. Mérito deles de ter chegado até aqui. Agora bora cumprir o objetivo. E eu vou lá pra minha próxima missão. Formamos um esquadrão de três pessoas. Já estava entardecendo. E a nossa missão era invadir a base do Eco Cobras. Isso mesmo. Ir dentro do Ninho das Cobras. Minha abaixadinha. Atente pra nós. Vai dar uma volta e ir lá. Aqui o certo é nós ir mais ainda pra lá. Vai estar. Olha aqui ó. Sai essa trilha. Vai na frente. Bora. Vamos ao mínimo de barulho possível. Fazer pequeno. Eles estão aí ó. Tá fechado. Sim. Vai ficar tranquilo. E acaba na frente. É rapaziada. Aqui que você pega os caras mijando. Pega com a carça riada. Não tô deixando pra movimentar. Na hora que eles falam no rádio. Olha o inimigo a poucos metros de mim. Eu tenho que decidir o que que eu vou fazer. A adrenalina está a mil. Não teve jeito. O único jeito de invadir essa base. Era aguardando o anoitecer. Agora é a hora do ataque. E aí. 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 Que jogada top. Agora eu vou entrar dentro da base deles. Tá vindo dali. Eu me deito no chão, mas acabo também sendo atingido. Mesmo atingido, rapaziada, eu tô dentro da base inimiga. Desculpa as imagens aí que não ficou clara, né? Porque eu já tava de noite. Mas acompanha um pouco aí do que rolou. Ele tava deitado no chão, eu passei por ele e ele me rendeu, cara. Quem que é o único louco de vim aqui? Só eu mesmo. Passa a rádio pra aqui que o comando é nosso de novo aqui. Parou, parou, parou. E por que liberou o cara? Comando liberou. Não, 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 não. Negativo. Vai ficar aqui com nós. Só vou ficar aqui se tiver churrasco. Vai ter agora. Infelizmente ele vai sair do jogo agora até o próximo iniciamento dele. Fica tranquilo não, não precisa de passar rolo não, eu fico, irmão. Pode ficar tranquilo. Pode ficar de boa, não precisa de passar rolo com os outros não, gente. É jogador, né? Não, fica de... Você tá filmando isso aí? Tô, tô filmando, pô. Mas é lógico aí, o outro chão vai ter que comer o churrasco. É claro aí. Eles pediram pra você descer pra lá. É? Não, pra mim, sem problema. Aí vai vir um Ranger e vai escoltar ele. Beleza. Tá. Tá legal pra você? Pra mim, tudo faz, velho. O negócio é brincar, mano. É isso aí. Deixa eu descer pra aproveitar o game. Que ideia, irmão. E é isso aí, rapaziada. Morrer é tão legal quanto matar. Quando você morre, você tira um sorriso enorme do seu inimigo, que na verdade é seu amigo. Eu fico muito contente aí quando a rapaziada me mata e faz a festa. Pra mim é uma honra. Beleza, galera? Parabéns a todos os envolvidos. Se você tava na operação, deixa aí no comentário. Se você não foi na operação, mas gostaria de participar das operações, também deixa no comentário aí. E é nóis. Tamo junto. Aquele abraço, Fuzileiro Sniper.